E no vídeo de... um antes e... um antes e... Eita! Um antes e depois da minha cozinha pequena de pouco mais de 7 metros quadrados caprichado é o que teremos pra vocês no vídeo de hoje Papel de parede, pintura e vários itens de decoração foi o que eu utilizei pra transformar essa cozinha pequena e nesse vídeo eu vou contar pra você o que foi fácil, o que não foi dessa reforma que eu achei que fosse ser rápida mas que demorou muito mais do que eu imaginava Qual foi a dificuldade que eu tive em aplicar esse papel de parede? Tem umas dicas bem econômicas, claro porque aqui no Decoração Sem Pressa a gente reforma sem gastar tanto Mas antes de você ver o vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal Eu te convido a vir fazer parte desse canal conosco Tem muita coisa pra você ver por aqui e eu tenho certeza que você vai gostar Eu sou Verinha Bernardino e vai ser um prazer enorme ter você aqui com a gente Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui é um papel de parede Eu queria na verdade clarear bem essa cozinha porque eu não tenho muita luz apesar da luz natural estar vindo bem dali Eu vou pintar toda essa parede e retirar essa parede lousa porque na verdade só acumula bagunça escrita O meu marido já tirou o exaustor Eu vou retirar todos esses penduricalhos aqui Vou lavar essa parede inteira com desengordurante Eu não quero que isso aqui fique aparente E pra que isso não aconteça eu vou preencher todo esse rejunte com massa acrílica Vou lixar vou preencher de novo até que ele fique bem limpelado E deixa eu só fazer uma tomada aqui do antes que é pra gente ver depois como é que vai ficar Como vocês sabem não temos ângulo pra ela mas o antes dela é esse aqui E aí Vamos lá e aí E aí E aí E aí Já estamos no dia seguinte. Depois de retirar todo o rejunte preto daqui, eu preenchi todos os cantinhos com massa corrida acrílica. Fiz isso em tudo onde eu vou colocar papel de parede. A minha intenção é deixar isso aqui o mais nivelado possível com revestimento. Como ainda não está muito bom, a gente passa, a massa acrílica parece que entra na fresta. Então eu vou passar de novo para corrigir qualquer erro. Depois eu vou novamente passar um pano, tirando o excesso. Quando eu estiver satisfeito com o nivelamento, não sei quantas vezes eu vou passar. Mas tem que passar, esperar secar. Agora eu vou seguir limpando. Depois outra demão de massa acrílica. Tomara que só com a próxima demão já dê para aplicar o papel de parede. Eu estava pensando agora, eu estou querendo colocar aqui uma prateleira aqui embaixo. Só para desafogar um pouco essa estante que está aqui atrás, para colocar tempero. Essas coisas que precisa estar mais à mão ainda. Porque aqui na estante está à mão, mas eu quero mais próximo ainda do fogão. Então acho que eu vou agora sair. Ver se eu encontro já no mercado uma prateleira para colocar aqui. Eu tenho 1,40 de largura. Se eu achar uma prateleira de 1,40, maravilha. Se não, vou ver o que é que eu faço. Mas eu quero essa prateleira aí. E eu vou levar vocês comigo para procurar essa prateleira. Esse espelho é ótimo, porque eu sempre dou uma checada no cabelo se está bom antes de sair de casa. Inclusive esse hall vai ter uma mudança muito breve também. Achei as prateleiras. Vamos ver se tem a que vai me atender. Estou achando que não. Essa aqui eu gostei, mas não iria ser funcional para onde eu quero. Gostei. O preço não está ruim. Vamos ver aqui. Talvez se eu levasse de madeira, eu pudesse revestir. Olha esse também. Que lindo, gente. Para pôr na porta de entrada de casa. Deixa eu afastar um pouquinho. Gostei. Essa aqui é a que chega mais próxima do que eu quero, mas ela tem só 1,20. Será? 14 centímetros e 20. Eu acho que essa aqui seria ideal. Ideal seria se tivesse 1,40. Mas essa é uma opção. Fui e voltei. Quando cheguei em casa já foi hora de marcar tudo. Marcar o lugar das prateleiras e do filtro. Só que, quando a gente foi furar o lugar do filtro, miramos exatamente no cano. Ou seja, atrasou a reforma. Chamei um encanador, que é um profissional ótimo, inclusive. Vou deixar aqui embaixo o arroba dele para vocês. Ele é excelente, super profissional. Sabe o que está fazendo. E atende São Paulo inteiro, hein? Eu marquei o furo bem na linha do cano, olha. O cano passa bem por aqui. Quando ele entrou com a furadeira, foi direto no cano. Quando ele consertou aí, não saía água na torneira. E chegamos à conclusão que, além do furo daí, tinha que trocar uma peça embaixo da bancada. Aqui já está tudo nivelado. Estou só esperando isso aqui secar mais um pouquinho. E já vou começar a aplicação do papel. E eu, quando eu imaginei que estava tudo certo, realmente com o cano estava tudo certo, mas eu descobri que o revestimento que tinha na cozinha anterior aparecia no papel de parede. E eu tinha duas opções. Ou eu pintava o revestimento, a tinta epóxi, ia demorar muito mais do que... Ia demorar muito, ou... Então, mudei de ideia e resolvi passar massa acrílica. Eu achei que a tinta ia demorar muito, porque ia ter que ser uma tinta epóxi. E a cura da tinta epóxi é muito demorada. E eu não estou afim de demorar mais nada nessa cozinha. Fui ali rapidinho aqui perto, comprei a massa acrílica e já passei a primeira demão. Vou deixar secar bem essa, dar uma lixada, passo uma segunda demão. Eu quero que ele fique, no mínimo, assim, como está nessa área aqui. Porque aí eu acho que não vai aparecer tanto no papel. E sem contar que vai ficar muito bem acabadinho também. Já passei três demãos de massa corrida. Ficou lisinho e pronto para receber o adesivo. Passei só nessa parte, naquela parte eu não passei. Agora eu acredito que vai dar certo. Obrigado. 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 Anoiteceu e eu estava lá firme na lida. E nesse dia eu parei por aí mesmo. Coloquei o adesivo de parede só nessa parte de cima, porque tinha muito recorte. E no dia seguinte coloquei no resto e ficou, deu um trabalhinho aí, porque justamente por causa dos recortes e o papel já estava no fim. Mas enfim, deu certo. E eu aproveitei e adesivei também os espelhos. E no dia seguinte coloquei também os espelhos. E eu acho que eu consegui atingir o meu objetivo, que era clarear o ambiente. Aquela parede preta que escurecia tanto aqui e dava um ar meio bagunçado de tanta coisa aleatória escrita. Eu resolvi com a pintura branca da parede. Para mim ficou ótimo. A colocação do papel de parede em si não foi problemático. A única questão é ter que casar essas linhas bem certinho, que é para não ficar imperfeições. Aqui, como vocês podem perceber, ficou um pouquinho afastado. O meu toque é tanto que eu vou vir depois com a canetinha permanente e vou completar essa linha aqui. Porque eu sou meio piradinha com essas coisas. Na minha opinião, você lançar a mão de um recurso desse, prático, rápido, sem quebradeira, no meu caso, foi excelente. Aquele revestimento que eu tinha aqui nunca me agradou. Nem mesmo quando eu coloquei, não sei nem por que eu coloquei aquele revestimento aqui na cozinha. Acho que por causa da agonia de ter que reformar rápido e tudo mais. A minha dica, caso você resolva reformar com esse papel, o pulo do gato é a preparação da parede. Como vocês viram, eu tive que emassar essa parede inteira, porque aqui no papel ficava aparecendo o desenho do revestimento anterior. Então eu emassei tudo e nessa parte aqui, esse papel ficou perfeito. A aplicação é muito mais rápida, fica muito mais fácil. Quando a parede tá perfeita, fica muito mais fácil fazer. Do lado de cá, onde eu tinha o rejunte, que eu fiz o possível pra nivelar ao máximo, ainda ficou a marquinha, não ficou tanto, óbvio, mas ainda ficou a marca, dá pra perceber perfeitamente aonde fica o rejunte do revestimento que tá embaixo. A qualidade do papel é muito boa, o trabalho que tem é de unir, de casar os desenhos. A gente só precisa botar na cabeça que isso aqui não é um revestimento, não é um porcelanato, não é um revestimento cerâmico. Dificuldades terão, não vai ficar à perfeição, se fosse um porcelanato ou alguma coisa assim. Mas eu acho, na minha opinião, vale muito a pena. Eu ainda brinquei aqui, adesivei também os espelhos das tomadas. Outra dica que eu acho que vale muito a pena dar pra vocês, é importante que eu acho que o acabamento fica perfeito, é passar um silicone nos acabamentos do adesivo. Aqui eu passei silicone branco, ficou muitíssimo bem acabado aqui, bem aqui na junção do frontão da pia. Aqui na parede também passei silicone branco, o acabamento fica ótimo. As bolinhas que ficaram, que apareceram, eu furei. E em seguida vinha, passava um pouquinho de silicone. Esse silicone é transparente, o que eu passei aqui é branco. Então um pinguinho de silicone passa aqui e fica perfeito. Na situação que eu tava aqui na minha cozinha, não queria gastar muito dinheiro. O preço por esse papel de parede foi excelente. Cada rolo vem 3 metros, eu comprei dois. Deu perfeitamente pra cobrir essa parede inteira. Eu acho que eu não teria uma maneira de mudar o ambiente de uma forma tão rápida, sem quebradeira, como eu já falei, custando muito pouco. Eu estou apaixonada por essa cozinha nova. Eu já limpei a parte de cada cozinha inteira, eu já limpei, já limpei essa estante que eu faço semanalmente. Os armários estão todos limpos e a parte da decoração eu deixei pra fazer com vocês, claro. Pra colocar aquela prateleirinha que a gente foi lá na Leroy comprar, os suportes já estão aqui. Essa barra aqui ficava do outro lado, ficava ali do lado da cozinha. Mas por conta daquele cano, daquelas furações que a gente foi fazer, eu tive que mudar a posição. Trouxe pra cá e a barra magnética que ficava aqui com as facas, eu mudei pro outro lado, lá pro lado do fogão. E agora vamos lá decorar essa cozinha porque eu tô ansiosa pra ver como é que vai ficar pronto. Eu vou começar pela prateleira. A prateleira tem aqui uma novidade, mas vocês já vão entender porque é que eu fiz essa gambiarra aqui. A prateleira tem 1,20. Eu queria, na verdade, uma prateleira com a extensão inteira desse armário, que tem 1,40 aproximadamente, mas não tinha no mercado. Eu até tinha a opção de fazer uma prateleira com a chapa de MDF, mas ia dar trabalho demais. E pra reforma dessa cozinha eu não queria nada que me desse muito trabalho. E agora vamos decorar aqui essa prateleira porque eu vou dar aquele toquezinho pessoal, aquele toquezinho que a gente tem. Eu vou dar agora com os objetos de decoração que eu vou trazer pra ela. Como eu falei, minha intenção era deixar tudo ainda mais à mão. Meus potinhos de tempero ficavam ali do outro lado, na estante, mas eu trouxe tudo pra cá. Os meus potinhos de tempero foram, na verdade, todos reaproveitados. Esse potinho aqui é de um molho de tomate com cogumelos, eu acho, alguma coisa assim. E a minha filha vem, personaliza com uma letrinha interessante. E, sinceramente, eu tenho esses potinhos aqui que são da Imaginário, que eu paguei bem mais caro, mas eu prefiro os meus reaproveitados. Eu acho que cabe muito mais, eu compro bastante tempero e aqui não cabe quase nada. Essa prateleira pra cá foi a melhor coisa que eu fiz. Ah, as tampinhas, algumas já vem pretas, as outras eu jogo um jato de spray preto, fosco. E fica tudo perfeito, fica do jeito que eu gosto. A minha filha capricha nas letrinhas. Essa mantegueira aqui é daquela Lecruzé. Ela é super cara no shopping, mas antes da pandemia teve um bazar de Lecruzé e eu comprei essa mantegueira, eu acho que eu paguei 49 reais. Vale muito a pena a gente esperar essas coisas acontecerem, porque o preço dela normal eu jamais pacaria. Essas caçarolinhas aqui eu comprei também super baratas no extra e é ótimo. Eu adoro servir, quando eu vou servir café da manhã e alguém quer comer um ovinho, alguma coisa assim, eu faço o ovinho, ponho aqui dentro e fico a mesa de café da manhã super charmosa. Paguei muito barato por essas caçarolas, 9,90 no extra. Agora uma plantinha pra dar um toque verde. Pronto, a prateleira já tá decorada. Eu queria colocar uma fita de LED aqui embaixo. Pra dar uma clareada, eu não tenho muita luz, quando eu tô fazendo alguma coisa aqui à noite, eu não tenho muita luz. E eu queria, na verdade, colocar uma fita de LED aqui em cima ou aqui embaixo da prateleira. Mas a fita de LED não ia ficar tão escondida como eu queria. Então a minha solução pra dar uma clareada aqui foi vendo o Maurício Arruda num vídeo aí que ele fez esses dias. Eu adoro o Maurício Arruda. Eu acho ele um profissional perfeito. Eu me identifico demais com o estilo dele. E ele me inspirou pra essa minha cozinha. E vocês vão ver com o que. Pra ver a iluminação que eu tanto queria, inspirada por Maurício Arruda, eu resolvi colocar uma luminária aqui. E é aí onde entra aquele... aquele... E é aqui onde entra aquela gambiarra que eu fiz aqui na prateleira. Essa guerra aqui da luminária não ficava perfeita aqui na largura que eu tenho da prateleira. Então eu resolvi botar essa tábuazinha aqui. E os meus problemas acabaram, olha só. Ficou ótimo. Eu posso direcionar quando eu estiver fazendo alguma coisa aqui à noite. O fiozinho fica escondido aqui atrás da plantinha. E eu tenho a iluminação que eu queria com um toquezinho diferente, que eu adoro. Esse pratinho aqui eu simplesmente me apaixonei. por ele quando eu vi. Eu vi ele é da Tokstok. É de uma linha aí assinada, não sei. Este aqui eu comprei no barracão, no meu querido barracão que eu já falei pra vocês que tem aqui perto de casa, que é super em conta as coisas. E esse pratinho aqui também já apareceu num vídeo do canal, que eu fiz uma mesa posta. Mas eu gosto tanto dele que eu quis trazer pra parede. Esses ganchos de prato, eu procurei por todos os lugares. Eu sabia que tinha na Tokstok, mas o preço não era muito bom. E tem uma lojinha que venda online, que eu paguei super baratinho. Vou deixar também na descrição do vídeo pra vocês o nome da loja e eles entregam também. Eu comprei e fui lá retirar pra conhecer a loja, mas é facinho. O preço é muito em conta, vale a pena. Esse ganchinho aqui eu reaproveitei, tava no quarto da minha filha. E agora a função dele é segurar o pano de prato por aqui. Vamos ver como é que esse papel de parede vai se comportar. Eu acredito que não terei muito problema. Qualquer alteração dele, eu acredito que não tenha nenhum problema, porque ele foi desenvolvido exatamente pra essa função. Pra estar em áreas molhadas. E eu acredito que não terei nenhum problema com ele. Eu acredito que não terei nenhum problema. Eu estou completamente apaixonada por esse ambiente. Eu tenho certeza que qualquer coisa que for acontecer nessa cozinha vai ficar muito mais divertida agora. Vai deixar os nossos pratos, que eu nem sou boa de cozinha, hein? Tudo que a gente for fazer aqui vai ficar muito mais divertido. Porque eu acredito que sim, que o ambiente que a gente tá muda muito o nosso humor. Espero demais que vocês tenham gostado. Espero muito ter inspirado também. Se você tem uma cozinha aí pequenininha assim que nem a minha, essa é uma ótima dica de mudança, de reforma. Usa tinta, usa o que você tiver vontade de fazer. Mude a sua casa. Deixa a sua casa com a sua cara. Se você chegou por aqui agora, se inscreve no canal. Vai ser um prazer enorme ter vocês com a gente. Não esquece de curtir, de comentar o que você achou das dicas que eu dei. Curte e compartilha também com os amigos. Vai que alguém tem uma cozinha problema, como eu tinha. Compartilha com quem tiver com problema de cozinha. Vai que a minha reforma inspira alguém. E com essas soluções consegue mudar completamente o ambiente. Muito obrigada novamente. Foi um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Um beijo também enorme. E até o próximo vídeo.